A gangue tá presente, adivinha quem chegou no baile, é a gangue, pô Se fala que ama eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada em tacar forte nas novas E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2, 1, 2, vip, exalando o corpo do pai, exalando o corpo do pai, do pai Faz de tripitizinho na minha cama, joga essa roupa tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bomba, e no outro dia liga e fala que me ama Faz de tripitizinho na minha cama, joga essa roupa tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba, e no outro dia liga e fala que me ama Faz de tripitizinho na minha cama, joga essa roupa tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba, e no outro dia liga e fala que me ama Se fala que amor eu tô mentindo, menina, eu sou artista Safucado, incapacitado, em tacar forte nas ovas E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2, 1, 2, vip, exalando o corpo do pai, ai ai Exalando o corpo do pai, ai ai, ai ai, ai ai Faz de tripitizinho na minha cama, joga essa roupa tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba, e no outro dia liga e fala que me ama Faz de tripitizinho na minha cama, joga essa roupa tá na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bomba, e no outro dia liga e fala que me ama Oh, baby, oh